Leão Bem vindo ao seu horóscopo diário. Você terá um ganho inesperado, um aumento. Você está colhendo o que plantou. Apesar de sua absoluta necessidade de ação, o seu corpo está clamando por descanso. Seria uma boa ideia levar isso em conta para poder começar de novo. Humor Você será mais flexível com os outros e eles estarão mais inclinados a lhe ouvir. Amor Amor e emoção andam de mãos dadas neste domingo. Sua disposição natural prevalece e você está ciente de suas fraquezas sem se afundar na melancolia sem sentido. Você tem os meios para melhorar as coisas. Dinheiro Sua mente vai ser produtiva e criativa hoje. Não seja tímido. Se expresse em voz alta e abertamente. Trabalho A sua carreira em longo prazo lhe dará algo para pensar. Você precisa procurar mais informações. Tenha um bom dia Leão. Até amanhã.